Eu, eu, você, eu estou tão feliz, a minha alma, que é você, reencontrou, Rafael. Você precisa descobrir a sua missão, o motivo pelo qual está aqui, de novo. A minha missão não é cuidar do Rafael, ficar ao lado dele. Você veio ensinar, e também para aprender. Você tem uma missão, Sereno, e essa missão ainda não chegou ao fim. Desde que passou a aparecer no espelho, a Luna tem deixado um ar de mistérios no ar. Quando algo de ruim estava para acontecer, ela avisava Serena. Além dela mostrar à amiga do Hélio, que as duas é uma só. Mas tem um outro mistério no ar, a Luna mais uma vez surge no espelho e deixa claro que a Serena tem uma missão. Porém, ela acreditou que já sabia qual era sua missão, ou seja, a reencarnada da Luna. Achava que a missão dela era cuidar o Rafael, mas não foi bem isso que a mãe do Felipe disse. Luna fala que a missão da Serena é outra. Porém, ela vai ter que descobrir qual é. Com essa aparição da Luna, a Serena ficou confusa. Agora, ela vai lutar para descobrir qual é essa missão, tão importante. As coisas têm melhorado para o produtor de rosas e a Serena. Desde que a Cristina e a Débora foram embora da casa do Rafael. Luna não citou do seu ex-amado estar correndo perigo. Afinal, a Débora está armando para matar o Rafael. Isso é um sinal que o plano vai dar errado. Ou ela vai aparecer novamente falando algo. A mensagem do momento foi sobre a missão. Com o desenrolar da trama, a Serena terá a resposta para saber qual é essa missão. Mas a reencarnada da Luna deixou a Serena muito preocupada. É como se jogasse um banho de água fria nela, pois ela estava tão animada, achando que não tinha mais nenhum mistério para desvendar. Mas ela se enganou, e terá que saber afinal, qual é essa bendita missão. Quem souber, deixem aí nos comentários. E por aqui vou finalizando o vídeo. Agradeço por estarem acompanhando o canal. Um forte abraço. Fui!